Registra as presidências do deputado João Magalhães e Cá Soares. Presidência, no termo parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada, solicita a subscrição. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa a primeira fase da ordem do dia, que cumpre a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeito à apreciação do plenário. Projeto de lei, o veto 6 de 2023, veto parcial à proposição 25.631 de 2023, que altera os limites da Estação Ecológica Estadual de Aredes, no município de Itaberí, da Outras Providências. Indago ao relator, deputado Cá Soares, está em condições de emitir o seu parecer. Em condições, senhor presidente. Tem a palavra o deputado Cá Soares. Parecer sobre o veto parcial número 6 de 2023, referente à proposição de lei número 25.631 de 2023. Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere, o artigo 90, combinado com o artigo 70 da Constituição do Estado, opôs o veto parcial à proposição de lei número 25.631 de 2023, que altera os limites da Estação Ecológica Estadual de Aredes, no município de Itabirito e da Outras Providências. As razões do veto foram encaminhadas por meio da mensagem número 110 de 2023, publicada no Diário Legislativo de 21 de março de 2024. Cumpridas as formalidades regimentais, a proposição foi distribuída a esta comissão especial para dela receber e parecer nos termos do artigo 222, combinado com o artigo 111 do inciso 2º do regimento interno. Os artigos 3º a 5º vetados da proposição de lei número 25.631, tratam da criação e da gestão do corredor ecológico Moeda-Aredes, proposto para fortalecer a conexão ecológica entre as unidades de conservação Monumento Natural Estadual da Serra da Moeda e a Estação Ecológica Estadual de Aredes, no município de Itabirito. Nas razões do veto, o governador informa ter ouvido a Secretaria de Estado de Governo, SEGOV, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e o Instituto Estadual de Floresta sobre a matéria e concluído por sua contrariedade ao interesse público, conforme ressaltou, abre aspas, ainda que louvável a intenção de se instituir o corredor ecológico Moeda-Aredes, no município de Itabirito, há que se levar em conta que a Constituição da República aponta na direção de um desenvolvimento econômico e social responsável no qual se deve substituir, subsistir e conviver harmonicamente as políticas públicas com enfoque social, ambiental e econômico. Dessa forma, é necessário mensurar o risco de esvaziamento econômico da área e os prejuízos socioeconômicos para a população e levar em conta a insegurança jurídica decorrente da instituição do referido corredor ecológico em áreas antropizadas por atividades regulares e licenciadas. Sob essa lógica, em uma sociedade dinâmica e plural, o legislador deve prezar pela coexistência de direitos igualmente tuteláveis como o meio ambiente ecologicamente equilibrado, a livre iniciativa, a segurança jurídica e o ato jurídico perfeito. Fecha aspas. Quanto ao mérito dos dispositivos vetados, lembramos que a efetividade da proteção ambiental proporcionada pela Estação Ecológica de Areides e pelo Monumento Natural Estadual da Serra da Moeda foi objeto de intenso debate pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável dessa Casa no ano de 2023. O órgão realizou audiências públicas em 13 de julho e 19 de outubro com o objetivo de discutir a efetiva preservação da Estação Ecológica Estadual de Areides, além de visitas técnicas às unidades de conservação em 10 de agosto e 16 de outubro. Nessas ocasiões, a formalização do referido corredor ecológico foi considerada crucial para segurar a proteção da biodiversidade e a conservação dos recursos hídricos da região metropolitana de Belo Horizonte. Na audiência de 19 de outubro, inclusive, a Comissão teve acesso à apresentação do IEF com ilustrações sobre os limites do corredor ecológico já em discussão no Instituto. Tais atividades desencadearam uma série de requerimentos com pedidos de providências e informações dirigidas à CEMAD e ao IEF ligados à matéria. Na resposta ao requerimento nº 4.500, de 2023, datada de 8 de janeiro de 2024, o IEF informou que a criação e a implantação e implementação do corredor ecológico Moedarede são obrigações impostas à mineradora Gerdau em acordo judicial firmado entre a empresa e o Ministério Público de Minas Gerais, no qual o Instituto atua apenas como interveniente, responsabilizando-se por analisar a proposta formulada. Relatou que foram realizadas reuniões técnicas e visitas com a participação de equipes do IEF e da Gerdau Assuminas SA e que já foram apresentadas pela empresa estudos detalhados e proposta de limites. No entanto, soliantou que a efetiva instituição do corredor ecológico ainda dependeria da realização de reunião pública com a participação dos proprietários afetados e da comunidade local, na qual a proposta do corredor ecológico será tornada pública e poderá ensejar a revisão dos limites propostos e mobilizar os atores interessados e afetados. Por fim, afirmou que aguarda retorno de informações da Gerdau sobre a reunião pública para dar continuidade ao processo de reconhecimento do corredor ecológico Moeda-Aredes. Tais informações sugerem que a instituição do referido corredor ecológico ocorrerá independentemente da manutenção do veto à proposta de lei nº 25.631, de 2023, a despeito dos possíveis prejuízos socioeconômicos aventados pelo governador. Nesse contexto, considerando ainda que as áreas que virão a ser abrangidas pelo corredor ecológico já estão submetidas a regramento especial por comporem as zonas de amortecimento das duas unidades de conservação envolvidas. Parece-nos dispensável manter a previsão do corredor ecológico em lei, motivo pelo qual opinamos pela manutenção do veto. Diante do exposto, opinamos pela manutenção do veto parcial à proposição de lei nº 25.631, de 2023. É o parecer, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Cássio Soares. Em discussão, o parecer... Eu gostaria de discutir, presidente. Passa a palavra a deputada Bela Gonçalves. Obrigada, presidente. Bom, ontem eu estive, mais uma vez, abraçando a Serra da Moeda no 17º encontro das comunidades em defesa do Monumento Natural da Serra da Moeda, que é uma parte belíssima da Cordilheira do Espinhaço e que tem sofrido com a mineração. Há alguns anos atrás, muitos anos atrás, foi proposto um TAC, um Termo de Ajusto de Conduta, entre a mineradora Gerdau, que buscava regularizar uma expansão ilegal que ela fez da sua cava, com o Ministério Público, com a Secretaria de Meio Ambiente, prevendo a instituição de um corredor ecológico que ligasse o Monumento Natural da Serra da Moeda até a Estação Ecológica de Aredes, a primeira estação de tipo arqueológico no estado de Minas Gerais, conhecida por ruínas lindas, belíssimas, que tivemos a oportunidade de visitar, e que remontam à história dessa região, o caminho dos tropeiros e aos primeiros vestígios arqueológicos dessa região. Tanto Aredes quanto o Monumento da Serra da Moeda estão resistindo à mineração. Em 2010, então, o Termo de Ajusto de Conduta previu a criação de um corredor ecológico que ligasse a Estação de Moeda até Aredes, ampliando, inclusive, a possibilidade de visitação de Aredes, que poderia vir diretamente pela BR e entrar dentro da Estação Ecológica sem precisar passar por aquele caminho de mineradoras gigantesco pelo qual temos que passar para chegar em Aredes. Pois bem, desde 2010, o corredor ecológico ficou na promessa, ficou inativo, ficou inoperante. A Gerdau não cumpriu as cláusulas do Termo de Ajusto de Conduta e não fez o corredor ecológico. É importante dizer que a Gerdau continua operando, apesar de ter descumprido o TAC sucessivas vezes e não ter instituído esse corredor. E aí entrou, no ano passado, o projeto de lei que previa a retirada de uma parte importante da Estação Ecológica de Aredes para a mineração. Um projeto de permuta de região tirava uma área central que fica exatamente ao lado ou mesmo dentro do sítio arqueológico e trocava por uma área de menos valor, uma área de pastagem próxima. Nós fizemos a resistência a esse projeto de lei, mas negociamos e acordamos aqui que nós, pelo menos, conseguiríamos garantir por lei o que a Gerdau não havia instituído ainda, que era o corredor ecológico. E aí eu peço, por favor, a minha assessoria, eu acho que deve ter passado os mapas para vocês, para que vocês percebam. Outro mapa. Esse. Por favor, aproxima daquela área verde. Pronto. Pode afastar um pouco. Afasta primeiro. Essa área que vocês veem em azul é o monumento natural da Serra da Moeda. Está vendo? Se nós aproximamos a imagem... Eu vou pedir para, por favor, colocar aquela outra imagem, a que tem o rosa também. Não é essa imagem, não. É a outra, que tem o rosa. Essa. Aproxima da área do verde. Deputados, essa área em verde era a área que tinha sido negociada com a Gerdau para virar o corredor ecológico. Essa área foi a área que nós buscamos, no ano passado, acordar que entrasse no projeto de lei. Você percebe ali que ela pega uma parte da cumieira, da Serra da Moeda, e ela vai margeando as laterais da atual mina da Gerdau e avança até a Estação Ecológica de Aredes, podendo gerar, inclusive, um ponto de acesso à Estação Ecológica desde a BR, o que faria a estação ser mais visitada, mais apropriada pela população. O governo vetou, dizendo que não poderia aprovar um projeto de lei sem perímetros, a proposta legislativa que nós fizemos. E, em contraposição, fez um decreto instituindo essa área de rosa enquanto corredor ecológico. Para quem entende um pouquinho de geografia, nós vamos perceber que, na verdade, eles estão colocando ali a área de proteção ambiental permanente do rio, dos córregos da região. Não há nenhum ganho real, do ponto de vista da construção de um corredor, em transformar uma área que já é de proteção máxima, que é uma PP, em corredor ecológico. Ora, os rios já são corredores ecológicos. Os rios já são áreas de proteção. Nós estamos falando da criação de um corredor a mais, e não da manutenção de uma área que já seria evidente. Por essa razão, o decreto feito pelo governo do Estado é absolutamente insuficiente e não dá conta da exigência, inclusive, do privado, que é a Gerdau, na efetivação do corredor ecológico. Isso é um prejuízo muito grande, uma tentativa de manobra que o governo fez ao colocar uma área que já é de proteção enquanto protegida. Isso não resolve o problema de ninguém. Então, a minha proposta, que eu conversei com o João Magalhães, é que, antes da votação desse projeto de lei em plenário, e eu peço também ao deputado Tito Torres, que se colocou também como interlocutor dessa negociação, que a gente possa se sentar com a secretária Marília e avance no sentido de garantir que a área que havia sido negociada desde 2010 com a Gerdau possa se transformar em corredor ecológico. E que possamos, inclusive, construir um projeto de lei próprio para isso aqui na Assembleia Legislativa, que terá assinatura, não só a minha, mas, se o deputado Tito Torres também quiser, mas que a gente efetive esse corredor ecológico, porque, senão, a gente vai estar desrespeitando e rasgando a legislação ambiental mais uma vez. Os termos de ajuste de conduta, e eu costumo dizer isso, eles são promessas de intenções de realização que, na prática, legalizam empreendimentos pirata, empreendimentos ilegais, empreendimentos que começam na Tora, como foi o caso da Gerdau, dizem que vão trazer contrapartidas, como foi a proposta de desenho da contrapartida, da estação ecológica, e, no final das contas, quase duas décadas, uma década e meia se passou, e a gente está aqui, de novo, debatendo o corredor ecológico. Que a gente consiga fazer com que esse corredor se transforme, de fato, na solução que a gente precisa, e esse decreto do governo, eu sinto muito, ele não dá conta do que a gente está buscando aqui. Acho que ele traz uma área de proteção a mais, não queremos que o decreto seja revogado, mas precisamos avançar no sentido de garantir o que é o corredor ecológico, que foi estudado, inclusive, por técnicos, cientistas, e que foi recomendado para ser a área de corredor ecológico. É isso, presidente. Obrigada. Muito obrigado, deputada Bela Gonçalves. Incerta a discussão. Em votação, aparecer. Os deputados e deputadas que aprovam a reunião, quando se encontram, aprovado com o voto contrário da deputada Bela Gonçalves. Obrigada. Esqueci de votar. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares. Pode pular tudo aqui, né, Carol? Determine a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Agora o Sergiu.